Bebe, 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 bebe Bruno Valeriano, te duras pontas não começa E o mando tava quieto no meu canto, cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta, mas eu te dei um papo e você não deu resposta Tudo bem, um dia vai e o outro vem, você deve estar pensando em outro alguém Mas se me te merecesse, não estaria aqui Ou talvez você não queira se envolver, magoada tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dá, ela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo e te mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Que vai encontrar, o que vai mudar Tua vida inteira tá no seu dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dá, ela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo e te mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Que vai encontrar, o que vai mudar Tua vida inteira tá no seu dia Manda, Manda, Miu Melody Manda, Miu Melody Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se me te merecesse, não estaria aqui Ou talvez você não queira se envolver Uma voada tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dá, ela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo e te mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Que vai encontrar, o que vai mudar Tua vida inteira tá no seu dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dá, ela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo e te mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Que vai encontrar, o que vai mudar Tua vida inteira tá no seu dia